Um avião com 153 passageiros que fazia um percurso entre duas cidades da Indonésia teve sua rota desviada após uma hora e meia de voo por um motivo preocupante. Piloto e copiloto caíram no sono. O caso aconteceu no dia 25 de janeiro e envolveu um Airbus A320 da companhia Batik Air. De acordo com uma investigação preliminar do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia, naquele dia, os pilotos fizeram dois voos entre as cidades de Kendare e Jakarta. Durante o primeiro voo com destino a Kendare, o copiloto disse ao colega que não havia descansado direito, pois tinha acordado várias vezes durante a noite. O copiloto, então, foi autorizado a descansar e dormiu por cerca de 30 minutos. O voo pousou normalmente em Kendare. Logo após, em um novo trajeto, o piloto que tinha permanecido acordado na viagem anterior pediu para descansar. De acordo com as investigações, com cerca de uma hora e meia de voo, o copiloto, que estava no comando do avião, também dormiu. A torre de controle chegou a tentar entrar em contato com a aeronave várias vezes, mas não obteve resposta. Cerca de 28 minutos depois, o piloto titular acordou e notou que o colega também havia dormido. O comandante percebeu que o avião já havia desviado até mesmo de sua rota. Segundo o documento das autoridades da Indonésia, o piloto afirmou ao controle que o rádio tinha sofrido um problema de comunicação. Na sequência, o avião pousou normalmente e ninguém ficou ferido. As autoridades da Indonésia enviaram recomendações à companhia aérea Batik Air para reforçar os procedimentos de segurança. As autoridades da Indonésia 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 As autoridades da Indonésia